Senhoras e senhores, o Roman Reigns foi destruído pela nova Bloodline. Obviamente com o retorno de Jacob Fatu, que contra tudo e contra todos, voltou mesmo lesionado, utilizando uma bota na perna. Ele atacou o Roman Reigns depois do Roman ter destruído o Solo Sikoe e o Tamatonga e ter recuperado a Ula Fala, pelo menos por um breve momento. E agora nós estamos criando mais um pouco de toda essa questão de antiga Bloodline ou Bloodline original, contra a nova Bloodline. E as coisas estão realmente ficando bem bacanas dessa forma. Salve, galera! Beleza? Matz na área trazendo pra vocês mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de notícia no canal. Vamos falar um pouquinho do Smackdown de ontem, que mais uma vez teve o nosso Original Tribal Teeth Roman Reigns aparecendo e batendo de frente contra o Solo Sikoa, que se autodenomina o Tribal Teeth. Então, se possível, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, acompanha nas redes sociais e segue meu canal de lives lá no roxinho, o link tá na descrição, beleza? Vou pedir pra vocês também me seguirem lá no TikTok, beleza? Lá na outra rede, pra que vocês possam ver os outros conteúdos que eu tenho postado por lá. Inclusive, vou deixar ele fixado no primeiro comentário aí, então só clicar lá e seguir pra gente poder alcançar a meta e monetizar no TikTok, beleza? Bom, minha gente, o Roman Reigns ontem apareceu e bateu de frente com o Solo Sikoa. Chegou até um momento um contra um, que o Solo Sikoa disse que queria, mas depois o Tamatunga começou a atacar ele, o Roman levou a melhor até o retorno de Jacob Fatou, que a gente não imaginava que fosse acontecer agora, pelo menos eu fiquei realmente surpreso, porque eu achei que eles iam segurar o Jacob Fatou o máximo possível pra não entrar em embate agora com o Roman Reigns. Porém, eles trouxeram o Samoan Welwolf e aí, meu amigo, não teve como. Roman Reigns foi dizimado. Primeiro foi atacado em cima do ringue, depois tomou um triple powerbomb na mesa de comentaristas, pra no fim, os membros da nova Bloodline ficarem ali em cima do ringue, frente a ele e ele ficou detonado. E é claro, deu pra ouvir os cânticos de Usos no fundo, de toda a torcida querendo que o Jimmy e o Jay voltem pra ajudar o Roman. Mas, cara, isso vai ser muito bom. Vai ser realmente bem desenhado. Uma das coisas que eu tenho medo é deles terem que estender muito essa situação, porque o Roman Reigns, teoricamente, não iria estar participando de muitas datas, né? Por mais que houveram algumas notícias de que, com o retorno dele, ele tava afim de fazer um bom trabalho até o próximo ano, eu não sei exatamente quanto tempo isso vai durar. E se, por exemplo, agora que ele passou duas semanas aparecendo no SmackDown, se ele só vai aparecer daqui duas ou alguma coisa assim. Então isso pode dar uma travada nessa história da Bloodline, o que talvez não seja de tudo ruim, mas vai demorar um pouco pra gente ver todos os desenvolvimentos. O que eu gostaria que acontecesse agora, é que o Roman Reigns, de certa forma, lutasse contra cada um dos membros da Bloodline de forma individual. Começando, por exemplo, pelo Tangaloa, que seria o mais fraco deles, depois o Tamatonga, talvez até mesmo o Jacob Fatu, em algum PLE, e aí sim, uma luta maior contra o Solosikoa, até ter o embate final, que provavelmente, nesse momento, estão mirando no Survivor Series Wargames. A gente ainda não sabe se 3 contra 3, 4 contra 4, se vai ter mais lutadores envolvidos. Se os outros lutadores que a WWE tem contratado, né, como, por exemplo, o Rico Leo, que é irmão do Tamatonga e do Tangaloa, se ele vai aparecer em algum momento. A gente ainda não tem exatamente todas essas definições, porém, eu gostaria de ver o Roman Reigns um pouco mais ativo e lutando contra cada um dos membros da Bloodline. Aí, eu acho que poderiam fortalecer isso. E aí, em contrapartida, talvez logo aí uma união dos Usos contra essa nova Bloodline, colocar ali os Guerrillas of Destiny contra os The Usos, que é algo que eu acho que podem programar até mesmo pra uma WrestleMania, ou talvez pra um combate num pay-per-view maior, como o Royal Rumble e tudo mais. Então, pode ser que a gente tenha alguns pontos específicos aí. Eu acho que a única carta coringa, vamos dizer, é o Jacob Fatou. Porque, ao mesmo tempo, ele se mostra ser o principal nome dessa nova Bloodline. Porque o cara, ele é forte, ele é carismático, ele tem presença, sabe? Aquela áurea grande que, meu, coloca medo nos caras. Só que estão tentando trabalhar ele a mesma coisa que era o Solosikoa, na época em que o Roman Reigns era o líder da Bloodline. Só que a gente já conhece o Jacob Fatou e já sabe do que ele é capaz. E ele é muito maior do que o Solosikoa era na época do Roman Reigns. Então, por conta dessa situação, é que talvez o Jacob seja realmente uma carta coringa e eles tentem usar de alguma maneira onde talvez ele possa ser o cara a começar a questionar o Solosikoa, coisa que o Solosikoa só fez quando o Roman Reigns perdeu. Pode ser que as coisas mudem daqui pra frente. Mas foi um segmento muito bacana, acho que todo mundo deveria assistir. Eles disponibilizaram o segmento completo no canal da WWE no YouTube. Então, corre lá pra você poder dar uma olhada. Foi realmente muito bacana. Além disso, nós tivemos a Street Profits derrotando a DIY pra se tornar Number One Containers. Coitado da DIY, meu Deus. Triste demais. E nós tivemos também o Kevin Owens derrotando o Grayson Waller e voltando a usar o Papa Powerbomb como finisher, hein? Provavelmente vamos ter um real turn do Kevin Owens contra o Cold Road, senhoras e senhores. Eu acho que isso vai rolar. Põe nos comentários aí embaixo o que vocês acharam de todos esses segmentos do SmackDown, principalmente esse envolvendo o Roman Reigns e a Bloodline. E também, senhoras e senhores, o que vocês esperam para o Bash em Berlim que vai acontecer no final do mês, beleza? Coloca aí que eu quero saber a opinião de vocês. Nós então vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de acompanhar nas redes sociais que estão todas na descrição do vídeo. Valeu, galera. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Fui!